Houve um tempo de triste memória em que o Brasil vivia os solavancos da inflação galopante, isso lá pelos idos de 1990. Só para você ter uma ideia, para termos uma ideia, em abril daquele ano a inflação mensal chegou a 6.600%, que foi a maior taxa das últimas sete décadas, desde que o índice começou a ser medido. E esse fantasma da inflação, que sempre permeou a economia brasileira, de certa forma começou a surgir novamente no final do ano passado e começo desse ano. Embora a inflação esteja com uma leve tendência de declínio, há dois componentes extremamente preocupantes, que são o setor de serviços, que tem pressionado muito fortemente a inflação, e a área de preços administrados, ou seja, os preços controlados pelo governo, que também tem pressionado a inflação. Essa é uma questão de certa intranquilidade, que o governo tem que tomar certos cuidados, para que novamente não entremos naquele processo de uma inflação crescente e fugir da meta inflacionária. Outro tema que nós tratamos na edição de junho é sobre inovação tecnológica, que é uma área em que o Brasil começa a perceber a importância que ela tem para o desenvolvimento do país e para que possamos ter maior competitividade e agregar valor aos nossos produtos que atualmente exportamos. Um exemplo disso é a Embraer, que de certa forma conseguiu um avanço tecnológico impressionante, exporta aviões para todos os países, e inclusive temos uma entrevista com o Mauro Kern, que é o vice-presidente da Embraer para a área de engenharia, e que nos mostra os esforços que a Embraer tem feito para agregar valor tecnológico aos seus produtos. Eu acho que esses são os dois temas principais da edição de junho, a inflação com medo da volta e uma ampla reportagem sobre inovação tecnológica.